Peekaboo! Ei, garoto, é um espio! Pelo menos, sim! Ah, que merda! Fala, legada do YouTube! De boa? E estamos aqui em King of the Rook King Jogando de... 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 Nossa, me deu branco! Pyro! Que tem um monte de gente pedindo pra jogar de Pyro E falando, ah, eu vou jogar de Pyro, é, né? Por que não? Tô aqui fazendo nada mesmo Poderia tá matando, podia tá roubando, podia tá matando Mas tô aqui jogando de Pyro Ó, matando essas pessoas bonitas Esses soldiers malucos Eu tô usando o set do Pyro Que ele me deixa mais rápido, o Guest de OK set Que eu preciso tá com a The Grizzer E o Power Jack equipados Junto com o Hatch O Hatch que é o... Oi Não é o Oi Tô aqui Amigo não, Heavy Obrigado Vocês também não Ai, morri Não morri, não morri, não morri Não morri, Heavy V Você é amigo, né? Do lado pelo médio Peraí O Guest Joke eu preciso tá com o... O chapéu, que eu não lembro o nome dele Mas eu acho que chama Guest Joke também Joke Acho que é Joke, não Joke Tem que ver deles no prédio Guest Joke set Vem aqui vocês Vem aqui Obrigado, doutor Eu tô usando aqui a minha... Nossa, errei tudo Não sei como Eu tô usando a minha Shotgun Porque eu prefiro usar Shotgun Contra outros Pyros E... Pyros malucos Principalmente Que vem... Ocorrendo pra cima de você Como se não houvesse amanhã Eu não curto eles, mas... Sei lá No começo No começo eu também fazia isso porque eu não fazia Mas... Só uma de Game Over Ai, cara Dame Ignatio Oi Vem aqui Vai lá E aí Sai fora você Se Spiceco aí, maluco Vai atirar em mim, ó Vem aqui Agora você não tem Spiceco, e aí? E aí, como faço? Vai embora Ah... Parece que a gente vai ganhar Uma... Uma dos problemas desse set É que você fica 10% mais vulnerável a... A... Como é que é o nome? A tiros De munição normal Então... Tem que ficar esperto Morreu Mas ele me deixa 10% mais rápido também Isso é muito bom Dependendo da ocasião Porque 10% mais rápido você não fica mais rápido que um Scout ainda Nem tão rápido quanto um Scout Você alcan... Acho que não dá pra alcançar ele, mas... Ai, doutor E toda vez que eu mato alguém com Powerjack, eu recupero 75% da minha vida Podendo ficar até com Overhill Aí, ó... Recuperei minha vida Isso é bom Eu vi uma vez... Acho que era o... Tinha um Scout que eu tava usando esse set Acho que era o Alaranja 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 joga muito de... 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 De Pyro E... De 15 de inverno Este é o Alaranja O Alaranja está rindo de uma nave Tinha um que vai dar para produtores E você vai rir Tinha um urso O Alaranja Imagina uma vida Não tem um universo E você vai dar para o N� Escarra Tem um objeto Tinha um cara Apenas vezes eu só fiz um pequeno 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 peito. É, eu falo de gero pras minicenters quando os minicenters matam alguém, as vezes tem chance dele falar isso. Olha, ah, e os 3-Stick não dá tempo. O G tá com um monte de Pyro, tipo 1, 2, 3, 4. Eu tô 10 barra 1, isso é meio estranho. Eu não costumo jogar com C7 não, eu prefiro jogar com Extendisher e Flare. As vezes com Flare ou Shotgun, dependendo do... dependendo do que está acontecendo em volta. E o Duke, ele me deu itens muito bonitos. Meu mouse mudou sozinho. Obrigado, mouse. Mudou de arma automático. Tem alguém aqui? Não. A gente tá pegando ponto? Ah, eu sou vermelho agora. Tá bom. Então vamos subir aqui no ponto, vamos ver se tem alguém no ponto. Não, não tem ninguém no ponto. Mas tem gente descendo aqui. Não vai, não vai. É meu! É meu! É meu porque eu quero vida. É meu. É meu. Não, 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 não. Agora eles têm 3-Stick. Baby, vai khair. Bom, não me injure. Você follow me atingir em 쟘, tá bom! O que você acha? E eu errei o tiro E eu to narrando tudo que eu estou fazendo E o scout da volta tem outro scout aqui Estão atirando em mim, lá de longe Socorro, vida Deixa eu recarregar, ah não, já to recarregado O cara morreu ali sozinho Esse foi estranho Pegaram a vida daqui, tem alguma coisa caindo ali Tem pipes voando, chovendo It's raining pipes Aleluia Tá bom, tem algo aqui Não, acho que era bug mesmo Bugabuga Olha o tanto de stick Se eu atirar na stick eu consigo destruir Olha isso Tá bom Tem alguém aqui? Não, não Bom, eles estão matando todo mundo, eu não vejo onde Aqui Eu queria pegar sua vida, mas não deu certo Precisava pegar, né Aqui 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 Meu Deus Meu mouse tá meio estranho Falando de mouse né, já aproveitando Eu arranjei o mouse novo e... Na verdade não é novo, ele é velho Então Eu vou fugir Eu errei, 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 errei Errei, 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 errei Errei, 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 errei Vem, errei, errei, errei Oh, Spider Ah, o ponto de controle está sendo capturado Ah, olha o ponto de controle está sendo capturado Não, não tem Nem pegar Ah, falando do mouse, que eu esqueci que eu tava falando do mouse Eu arranjei o mouse novo, que é o mouse antigo que tinha aqui Mas ele só tem 3 botões, eu me sinto um pouco triste com isso Eu morri E ele tomou o Bonk. Ai, fecha respawn. Eu não tinha reparado ali. WTF? Que loucura, cara. Olha o tanto de vida que um tiro errado me arranca. Sacanagem, sacanagem. Minicentres também são um demônio. Caraca, cara. Que loucura. Morre logo, sai daqui. Tudo errado. Uuuuh, crítico. Um engenho de coisas críticas a destruir. Dinheiro. Falca outro. Obrigado. Não, isso não. Isso tá errado. Essa vida está errada. Precisa da vida ficar aqui. Então vai. Duelo de shotgun. Não foi doelo de shotgun. Ué, cadê? Ah, morreu. O ponto de controle está sendo capturado. Apagou o guarda. O que eu sou? Onde está fazendo spam? Morreu. Olha, olha. Olha que pai é atrás, porra. O servidor não é autóquico. Então, deve ser legal fazer artimanhas e peripécias. A gente tem que pegar o ponto. A gente tem que pegar o ponto? Não, eles estavam... Cara, que loucura. Como eu sou burro. E a rodinha desse mouse, ela é estranha. Ela não gira na hora. É tipo, muito estranho. Eu não me acostumei. Eu não me acostumei. Estão pegando. Muito gentil, só parte. Ah, vem o cara de... O cara de... O cara é mais sempre. Ah, coloca mais sempre. Ah, tudo errado. Tudo errada. Essa vida, ela está errada. Vamos pegar. Vamos lá para fazer. Eu vou refletir. Duas coisas. Não vai, não vai, não vai fugir. Sai fora que é meu. Sai fora! Sai fora! Ele ainda não morreu, ele ainda não. Era mais ou menos assim. Que falava a voz no vídeo do Dodori. Do Dodori. Do Dodori. Do Dodori. É meio estranho. Falava do Dodori bem rápido. Não. Ai. Morreu. Tá vindo o Heavy. Tá vindo o Heavy? O Bot Stick é isso aí. Tem alguém aqui? Não. Tem Scott ali embaixo. Tem uma coisa legal que tá fazendo nesse mapa também, ó. Você fica aqui assim, ó. Shhh. Shhh. Estou de mo... Estou... Se você for no Spy e ficar invisível aqui, melhor ainda. Ó, com o Scout também funciona. Vem. Vem me morrer. Me atiraram de longe. Droga! Tuts, 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 tuts. Joga o Stick. Vem. Vem. Vingança. Vengeance. Revenge. Se fosse no Code, ia aparecer uma medalhinha escrito Revenge. Poderia ter medalhinha aqui. Cara, tipo, bem feliz. Sabe? Vai do Spy. Tem um Scott aqui embaixo. Ele vai subir. Ele subiu? Hum? Eu não sei como eu refleti isso, mas eu refleti isso. É bom. Eu curto refletes. Para. Não, cara. Cara, não. Que loucura. Eu consegui errar praticamente todos os tiros. E é isso. Vamos terminar por aqui. Acho que... Tá bom, né? Eu 25 barra 4. Acho que... Tá bom. Bonito. Meu, meu, meu. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ah, o servidor acabou também. E obrigado por assistir. Não que o servidor tenha acabado. Ele vai terminar o mapa, entendeu? Fui. É mais de 300 reais. É mais de 300 reais. Uma calça para uma jovem de 16 anos. É mais de 300 reais. Tô com mais de 8 anos. Quero ser boa na família.